Eu posso até não acreditar Mas eu faço tudo, eu faço tudo Só pra te ter na minha vida Porque eu penso em ti, eu penso em ti Todos os dias Eu, quem sei que visto, tô convisto dizer Que artistas não prestam e só tratam mal as mulheres Já não sei o que fazer pra poderes perceber Que o meu coração é teu e é fácil o texto A minha vida se resume em ti Por isso meu coração entreguei a ti Não tenho medo dizer que eu adoro-te E garanto que se deixares eu aguento bem de ti Meus corações um sentimento Love, penso em ti todo momento Eu, longe de ti já não aguento Baby, que longe de mim é um tormento Não podes até não acreditar Mas eu faço tudo Eu faço tudo Só pra te ter na minha vida Porque eu penso em ti, eu penso em ti Eu penso em ti Todos os dias Agora sei que a fama não ajuda Dizem que eu tenho outras miúdas Pequena acredita em mim Believe in me Se me entregares o coração cuida até o fim Agora sei que a fama não ajuda Dizem que eu tenho outras miúdas Pequena acredita em mim Believe in me Se me entregares o coração cuida até o fim Podes até não acreditar Mas eu faço tudo Eu faço tudo Só pra te ter na minha vida Porque eu penso em ti, eu penso em ti Eu penso em ti todos os dias Eu penso em ti 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 Eu penso em ti